O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que vocês estão mais ouvindo. Mais ouvindo. Dizem que tem novio, mas eu não acredito. E é que se complica cada vez que ela vejo. Suena a música e o que eu quero é bailar contigo, nena, mas eu não posso, não posso. Me dizem que eu não quero. Mas eu não entendo por que é tão... Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Se eu salgo por a esquerda, se vai para a direita. Não sei o que acontece comigo, ela não quer bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Se eu salgo por a esquerda, se vai para a direita. Não sei o que acontece comigo, ela não quer bailar. Ela me gosta, mas nunca me faz caso. Ela me mira como se fosse um payaso. E, aunque o que o intente, ao final não tem caso. Dime que passo, qual é o rechazo? Why? Me ignora se te das a volta, sem sequer falar, me sabe. Why? Pero dime como fazer para convencerle a você. Se eu queria falar, saludarle, Conocerla bem. Eu queria dizerle que me encanta. Tudo se complica, eu não entendo por que está. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Se eu salgo por a esquerda, se vai para a direita. Não sei o que acontece comigo, ela não quer bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Se eu salgo por a esquerda, se vai para a direita. Não sei o que acontece comigo, ela não quer bailar. Nena, tu lo sabes, llevo tempo atrás de tia. E é que eu não entendo por que tu me tratas assim. E eu... Lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena como tú, ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y é que se complica cada vez que la veo. E eu... Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por que está. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella... Conmigo ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ella no quiere bailar. Ey, Joey Montana. Predi, back to the roots. Conmigo ella no quiere bailar. 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 Conmigo ella no quiere bailar.